DJ Ari Cardoso A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, eu vou te vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vou de um pouco Tudo servendo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida DJ Ari Cardoso Tô preparado pra trocar a vida de fato Você preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, quer me explicar meu Tô preparado pra brilhar do meu orgulho Quando a gente brilhar E se for preciso, tô disposto a amar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mais tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, eu vou te vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vou de um pouco Tudo servendo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de fato Você preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, quer me explicar meu Tô preparado pra brilhar do meu orgulho Quando a gente brilhar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Tô preparado pra brilhar do meu orgulho E pra sempre vou te levar Tô preparado pra brilhar do meu orgulho Quero ser feliz contigo Quero ser um amigo Tu tens tudo E eu vou com ele Eu me conheço da barata Às vezes tropeçamos E tem filhos Quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorridos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Receba caralho Uma só mão No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pra pegar o voto DJ Ari Cardoso Ari Cardoso Com o seu carisma e talento Caiu no gosto da galera É o mix na parada Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser um amigo Tu tens tudo Que eu vou com ele É o mix na parada As vezes tropeçamos Que tem filhos Quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorridos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Receba caralho Nossa irmã No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Tá pegando o voto Frigo do Léo Na lua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macatá Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Eu te dedo no olho Pra chorar E por dentro Ai, G, Neto, MT Esse é o DJ Se ele está inventar Que eu senti feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Que eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doei Eu te esperei Eu tô batendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar por mim depois A melhor sensação Que eu já senti Foi definindo Eu te esqueci Eu tô batendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me descovidou pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Eu te dedo no olho Pra chorar E por dentro A gente tem neto MT A gente tem que inventar Que eu sou perfeito Maluco por você E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade Que eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi definindo Eu tô batendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Pode chamar de acidente Pode espalhar Que eu não quero Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Rafael Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque não tem mais Ninguém faz melhor Agora meu contato Tá feliz Mas sua saudade Sabe lhe de cor E sou eu Porque sua boca cheia O coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que não dá pra dor Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar Que eu não quero Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Rafael Cê fala mal É assim que ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim DJ Ari Eu fiz tantas coisas no passado Mas eu tinha do lado Uma mulher DJ Ari Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma vira sua Tuas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Essa é exclusiva Eu já posso falar o nome É ele mesmo SP de Macapá Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas eu tinha do lado Uma mulher assim É a SP de Macapá Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma vira sua Tuas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Em qualquer lugar Eu percebi que não é Não é tão jogador É como se você Te passe Com a vida Me fazendo um sorriso Eu não te Tive Sabe que não é tão jogador Você tava pensando Por causa do meu passado O que tem mais E a notícia Toda aumenta Sobre alimenta Toda a nossa faca E o rato Mas o fim Que tava de Executado os planos Te planejamos Antes de dormir É melhor Talvez você te confia no seu Fui junto dos fãs E na grande Eu vou Mostrar a zina mente E por mim Pelo Pelo Se eu Contigo Passando Sei que Não é tão Deixando Que é Unida Gente Eu não Mudei Eu Sem você Quem são eles Pra ajudar Nós dois Quem são eles Pra falar de nós Nossa Telecção Coisa De outro mundo Imagina Se nos Vissem a só E Prometo É que vai Sempre É muito bom É Pode ser Nível Tira Essa Na base Da sua mente E nada É melhor Do que Você E eu Se é que Só curta Para Para Ser Infeliz A gente É um Paranê Contra As Não Acontejo Vem Eliminar Escaro Trapalata Pegando Fogo Até Debaixo Daca Se saltar De longe De você Pão Pão Seria Que Que Quer Viver O Cado Que Eles Podem Ser Nada É melhor Do que Você É Nada É melhor De ouvir Você De novo Ficar Juro Por mim Choro Por Mano Grama Pessoa Toma Seu Lugar E Se Você Não Pense Nada É melhor Do que Você Sou Um Cara Malucão Pari História É curtição Fim de semana É tradição Vou Pra DJ Chico Sou Talvez Não seja O melhor Pra ti Mas Princesa Dormir Pra Você Avalou Meu Coração Por Esse Jeito De Me Olhar Vejo Seu Nome No Telão Essa É Minha Declaração Uma Gatissumane Hoje Eu vou Dizer Tudo Que Eu sinto Por Você Meus Amigos Dizem Que Eu Vou Enlouquecer Só Que Meus Planos É Com Você De Semana É Tradição Vou Pra NET DJ Chico Sou Talvez Não seja O melhor Pra Ti Mas Princesa Me Dormir Você Avalou Meu Coração Com Esse Jeito De Me Olhar Vejo Seu Nome No Telão Essa É Minha Declaração Uma Gatissumane Hoje Eu vou Dizer Tudo Que Eu Sinto Por Você Meus Amigos Dizem Que Eu Vou Enlouquecer Só Que Meus Planos É Com Você DJ É Bem Cristiano Toco Essa Canção Que Eu Fiz Pra Essa Gata É De Coração Se Não Vou Ver Em Meus Braços Deixa Ao Menos Te Dizer Que A Lágrima Em Meus Olhos É Porque Descobri O Amor Um Sentimento Que Eu Nunca Fui Igual E Neste Imóvel Como Eu Sempre quis Se Um Se Sujei Te Lábios Nunca Juro Te Fazer Feliz Tremendo 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 Eu Fiquei A Vida Sente Não Dá Pra Ser Feliz Com Alguém Que Feliz Me Som DJ Ari Cardoso Nenca Fajeste Mas Me Me Feje Bestar Mas Hoje Não Faz Mais E Pede Me Trai Eu Não Te Quero Mais Você Fizou No Meu Sentimento Agora Eu Que Tô Pisando Em Tu Não Tenho Pena Do Teu Sofrimento Não Quero Mais Esse Amor Fórmico Agora Eu Posso Dizer Sem Medo Não Vai Sentir O Posto Do Me A Pede Nunca Mais Quem perde É Quem Trai É Difícil Ser Que A Vida Sente Não Dá Pra Ser Feliz Com Alguém Que Infelizmente Somente Amei Cafajeste Mas Me ICNFMT Esse É O DJ Paulinho Me Fez de Bestar Mas Hoje Não Faz Mais Que Pede Me Trai Eu Não Tique DJ Ari 14 Você Pisou No Meu Sentimento Agora Eu Que Tô Pisando Em Tu Não Tenho Pena Do Teu Sofrimento Não Quero Mais Esse Amor Tosse Grupo Agora Eu Posso Dizer Sem Medo Não Vai Sentir O Pesso Duda Pede Nunca Mais Quem Pede É Quem Traz Adoro O que Me resta São Os Pensamentos Suas Fotos Pelo Chão E Malagro Imabolar Não Poder Evitar Adoro O que Seu Jeitinho De Amar Sempre Meu Corpo Eu Queria Tanto Que Você Me Vendesse Um Ponto Mais E Voltasse Por Isso Estrevi Esta Canção Eu Fiz Pra Poder Te Falar Palavra Que Toque Em Seu Coração Te Procuro Sem Saber Onde Estás Se Tu Posta Eu Vou Me Sem Parar Per Onde Vou Te Ame Peço Pra Voltar Pelo Nosso Amor Eu Já Posso Falar O Nome É Ele Mesmo SP De Macapá S Prigo Do Léo Na Rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macapá Ari Cardoso Amor Amor Me Resta São Pensamentos Seus Rota Pelo Chão E Uma Largo E Marro Lá Não Vou Te Evitar É Esse P De Macapá Eu Queria Tanto Que Você Me Vendesse Um P Mais E Voltasse atrás Por Isso Escrevi Esta Canção Eu Fiz Pra Poder Te Parar Palavra Que Toque Seu Coração Ficou Sem Saber Onde Estás Ficou Seu Nome Sem Parar Sem Saber Onde Vou Te Ame Peço Pra Voltar Pelo Nosso Amor Eu Já Posso Falar O Nome É Ele Mesmo SP De Macapá Toda Nome Tem Amor Que Quando Deita E Olha Pro Teto Nem A Pergunta Será Que Se Fosse Hoje A Gente Dava Certo Um Episódio Que Nenava Ser Rosado É Ruim Com Teto Uma História Sec Teto 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 Meu Nome É Teto Teto Hora Meu Teto 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 O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de meta, muda a minha vida E quando a fome bate, estuda e guarda a beita Até que vê de longe, senti que nós combina Muito linda, até nós pós, papai lá ventina Vagabundo eu também amo, vagabundo eu também me abatou Quem diria que eu cabelinho, uma hora e eu falo de amor Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo pegar, posturar, te criar, a de medo não vou negar Não vou dar esse gosto que ele vou ficar Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sem inveja querem me alocar Várias mina me deseja, mas só pode olhar Vou perceber que você é doendo, você é deitado do meu lado Vou sonhar comigo, os que amemos, namorados, preto e seu marido E quem sabe um dia vai esperar, mas eu não te vendo E o nosso tempo é tão bonito Eu e a agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim, quero dizer, beita pra meu vício Eu sou um homem de sorte, todo bom, bom, tá me enganço Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo pegar, posturar, te criar, a de medo não vou negar Eu já posso falar o nome? É ele mesmo, S.P. de Macapá Eu sei o que aconteceu, tudo mudou, tudo ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de medo, amor da minha vida E quando a fome bate, tudo fica a vida Até que vem de longe, senti que não combina Muito linda, até nas pós, papai a gente Vagabundo eu também amo, vagabundo eu também amo, a de medo não vou negar Quem me liga que eu cabelinho, uma hora e eu falo de amor Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo pegar, posturar, te criar, a de medo não vou negar Não vou dar esse gosto que eu vou ficar Tipo me debatilando com a minha mulher Vários caras sentem, pega, quer ir meu lugar Vai lá, mina, me deseja, mas só pode rolar Aqui é DJ Ari Cardoso, bebê Chega com a mente, imagina nós na cama Sento gostoso, foi minha lá de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola, lindado, desce, Jack e Rame Tá tudo tomado, pela tropa do homem Eu vou lá, pincado, já faz o seu nome Dirige-te na praia, te avistei De corola, lindado, desce, Jack e Rame Tá tudo tomado, pela tropa do homem Eu vou lá, pincado, já faz o seu nome Dirige-te na praia, te avistei de longe De cor, sai do seu comigo, presa De cor, pa, 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 de dora, de lalá De cor, pa, 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 pa Acaba em cima de mim Vai, 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 vai Com que a vida bate a tua bunda, cai, cai É o dia da balada, vai, vai, vai Que joga o meu pai Chega com a mente, imagina, na hora da manhã Sentou, gostoso, foi minha lama de pijama De cor, pa, 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 Lá vai fogo! Não sei se isso vai rolar, nem eu Mas vamos resolver, eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse, faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar, vale amor Devemos a rica, você já me esconde Eu mesmo então me sinto, me invento um grande abismo Onde eu estou de um lado, e eu estou do outro Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos, que eu não quero mais ninguém Nem eu, Ari Carbuchet Vamos resolver, DJ Ari O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse, faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar, vale amor Devemos a rica, você já me esconde Eu mesmo então me sinto, me invento um grande abismo Hoje eu estou de um lado, e eu estou do outro Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos, que eu não quero mais ninguém Sei que ficou no seu quarto E passos no meu coração Lembro que eu estava inteiro Enquanto exigindo, esse é o DJ Paulinho Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentia que eu fosse ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Com isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto E passos no meu coração DJ Ari Cardoso Eu estava inteiro Enquanto exigindo, esse é o DJ Paulinho Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentia que eu fosse ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Com isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais O hospital espalhou pra todo mundo Deixou a boca pra dizer que tá feliz e que perdeu E que certeza vai virar assunto Mas o Assu tupiu eu Aparecendo de mãos dadas contra o que? Jogando nessa cara que eu se terei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de olhar Eu vim de longe, só botar por cima, indo lá pra baixo, assistindo a mim Porque quando cê me viu, seu filho sumiu Se a noite acabou, essa lega e a lua é contra a dor Porque quando cê me viu, seu filho sumiu E faria a sorte, tão que late não pode, tão que late não pode Terminou, espalhou pra todo mundo Esse é uma boca pra dizer que tá feliz e quem perdeu E que certeza vai virar assunto Mas o arco do pneu, aparecendo de bondade, descobriu o quê? Jogou essa cara que eu se terei A gente é sem me ter, esse é o DJ Paulinho Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de olhar Eu vim de longe, só botar por cima, indo lá pra baixo, assistindo a mim Porque quando cê me viu, seu filho sumiu Se a noite acabou, essa lega e a lua é contra a dor Porque quando cê me viu, seu filho sumiu E faria a sorte, tão que late não pode, tão que late não pode Se a noite acabou, essa lega e não pode, tão que late não pode, tão que late não pode, tão que late não pode Se a noite acabou, essa lega e não pode, tão que late 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 não pode Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.